Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Vamos falar agora de água. Vamos falar de água e de futuro, problemas e de soluções. Eu tenho alguns exemplos, por isso gostava de ter uma ideia de quem está na sala. Podia levantar o braço quem for do Porto. Não estou a falar do jogo da manhã. Alguém se lembra de ter tido falta de água em casa nos últimos anos? Alguém se lembra da última cheia do Douro? Também vamos falar disso? Peço desculpa, não está a funcionar o meu... Então vou pedir desculpa porque terei que me virar de vez em quando para ali, que não tenho outra alternativa. Há cerca de 20 anos faltava água no Porto. Imaginem que chegavam a casa e não tinham água. E que não tinham água durante dias e não sabiam quando é que ela vinha. Este ano, uma seca tremenda, a água só faltou em Viseu. Cidade do Cabo, uma das cidades mais ricas da África, pessoas a fazerem fila para obterem uma pequena quantidade de água por dia. Há zonas no mundo onde toda a gente gasta horas do seu tempo, do seu dia, para procurar uma magra quantidade de água para levar para a família. 2010, cheias na madeira. Morreram 50 pessoas, casas construídas sobre leitos de cheia. Veio a água, inundou, destruiu, matou. 2004, Indonésia. Tsunami. 250 mil mortos. Curiosamente, depois da reconstrução, tal como no caso da madeira também, em parte, voltaram a construir as casas no mesmo sítio. Pode acontecer outra vez. Temos um contexto também. Enquanto nós estamos aqui, a população do mundo está a aumentar. Somos sete e meio, milhares de milhões. Não é bilhões, é milhares de milhões, para ser mais correto. Está a aumentar a população enquanto estamos aqui. Está, infelizmente, também a aumentar o número de pessoas que não têm água em casa. Não conseguimos fazer com que a infraestrutura cresça ao ritmo que gostaríamos. 80% da população vive em países em desenvolvimento. Apenas 20% vive em países mais parecidos com o nosso. A maior parte da população está a deslocar-se, tanto em Portugal como no mundo, do rural para o urbano. Onde vai encontrar cidades que não estão preparadas para o receber. Em urbanizações informais, sem água, sem saneamento, sem ruas asfaltadas. Somos os tais 7,3 bilhões. A ONU diz que podemos ser mais ou menos os mesmos em 2100, whatever it means, ou podemos ser mais do dobro. Faz toda a diferença. A terra dificilmente comportaria hoje os 7,3 bilhões a consumir como nós consumimos. Imaginem o dobro. Imaginem qual seria o problema de água, quais seriam os outros problemas também. Aprendemos todos na escola que a água é um bem escasso. Renovável, mas escasso. Temos acesso a uma pequena quantidade. Menos de 1% é a quantidade de água a que temos acesso, porque quase toda a outra está ou é salgada, ou está gelada, ou está demasiado funda, está inacessível. Felizmente não é bem assim como vamos ver. Caso contrário, não cabíamos cá todos e nem pensar nos 16 milhões. Tínhamos que ir mesmo para Marte com o Tusk. Neste contexto, o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, de poupar. Temos a noção de que uma torneira aberta gasta cerca de 10 litros por minuto. Um dos, o nosso dos de amanhã, estamos a falar de 5 minutos. Para mim, em 2 minutos, tenho cabelo curto. Para quem tiver o cabelo mais comprido e precisa de mais tempo, 5 minutos. Cada um de nós gasta cerca de 100 litros de água por dia. 100, 150, depende também do tamanho do cabelo. Ora, quem gasta 100 a 150, ainda por cima se ficar com o cabelo bonito, não tem nenhuma razão para se sentir culpado. Nós temos infraestrutura para isso, só quem gasta 400, 500 litros é que tem que começar a se sentir culpado. Mesmo assim, se conseguirem poupar um bocadinho, vale a pena. Lavar o carro. Gastamos 300 litros de água para lavar o carro. 3 litros de água corresponde a cerca de 3 dias de consumo médio de uma pessoa. Podemos reduzir as perdas. Entre os sistemas públicos, nas câmaras, perdem entre 30% e 80% da água. Intolerável. Enquanto cidadãos, são dados públicos, temos que exigir que o nosso sistema tenha níveis de perdas muito inferiores a este. Certamente abaixo de 20%, 10%, 15%. Enquanto cidadãos, temos que o exigir. Rega, estamos fartos de ver regar assim. Parte desta água não chega a lado nenhum. Não vai chegar a lado nenhum e evapora-se. Não vai chegar às plantas. É fácil, é possível regar de outra maneira. Agricultura de precisão. Rega gota a gota. Gasta muito menos. Produz muito mais. Podemos construir barragens. Não é fácil. O que está ali é a Alqueva. A barragem permite-nos transferir água do inverno para o verão, em países mediterrâneos, que é essencial, dos anos úmidos para os anos secos. É controverso. Hoje, se eu perguntasse quem é a favor de barragens ou contra, não vou fazer. Mas há muita gente que acha que uma barragem destrói paisagisticamente um rio. Tem inconvenientes do ponto de vista de biodiversidade. Tem inconvenientes do ponto de vista de navegação. Mas também pode ter vantagens. Para construir uma nova barragem são precisos 10, 20 anos, e de cada 10 tentativas ganhar-se há uma ou duas. Dinheiro. Não é tudo, mas quanto mais melhor. Dubai. Dubai não tinha água. Era deserto. Até passaram a ter dinheiro. E quando passou a ter dinheiro, e nem sequer é petróleo, porque, como sabem, o dinheiro do Dubai não vem do petróleo, passaram a ter toda a água que quiseram. Tem o mar perto, energia barata, muito dinheiro, desalinizaram. Tem inclusive uma pista de ski melhor que a nossa. E isto é num centro comercial. São Paulo, atual. Dois mundos ao lado um do outro. Do lado direito, não falta nada de material. Do lado esquerdo, falta muita coisa. Curiosamente, quem está do lado esquerdo, tem água, paga pela água dez vezes mais do que pagam os do lado direito. Tem esgoto na rua. O que é que podemos fazer? Cada um de nós mudar a dieta. Não tem a noção, eu também não tinha, um quilo de carne de vaca gasta 15 mil litros de água para ser produzido, 150 dias de consumo de uma pessoa. Um simples bife, 3 mil litros. Um hambúrguer, 2 mil e 500. Um frango, um terço, mas continua a ser muito, mil litros. Uma simples salada, 3 dias de consumo. Mudar a dieta faz a diferença toda. Felizmente, a nível mundial, já consumimos mais peixe de aquacultura do que se produz. Carmo. Isso é bom. Gasta menos água. Mais saudável também. Podemos desalinizar. O que é isso? É transformar a água do mar em água doce. Como é que isso funciona? Vai-se buscar 2 litros de água do mar, aproveita-se um litro de água doce, volta um litro de água com o dobro do sal para o mar. Tem alguns inconvenientes, mas são solúveis. Custa 50 cêntimos o metro cúbico. Uma família, para passar a beber água desalinizada em casa, ou para ter água desalinizada em casa, que não tinha água de outra forma, passaria a pagar mais 5 euros por mês. É a diferença entre não ter água e ter água. É dinheiro? É. Mas não são 50 nem 500. São 5. Em Espanha já há mil desalinizadoras. Barcelona tem desalinizadora. Londres tem desalinizadora. Há desalinizadoras sobre barcos para levar a sítios onde o pico turístico chega. não é preciso fazer um sistema igual para todo o ano, desse tamanho. Agricultura no meio do deserto na Austrália. Se há coisa que não falta é deserto, e se há coisa que não falta no deserto é sol. Instalação para produzir energia solar. Com essa energia solar vai-se buscar água ao mar, desalinizam-se, produz-se, naquele caso, tomate. Pode ser a solução, uma grande solução, para a alimentação no mundo quando houver muita gente. Fazer agricultura no deserto. Reutilizar a água. Atualmente o que fazemos é a coisa menos inteligente que há. Vamos buscar água limpa aos rios, põe-la suja abaixo, e depois há outra cidade que faz a mesma coisa, que vai captar onde nós deixamos. Não é preciso fazer assim. Os astronautas, quando foram à Lua, não levaram água para o tempo todo. Usaram sempre a mesma. Podemos fazer a mesma coisa nas nossas cidades e nas nossas casas. Na nossa casa usamos a mesma água, para beber, para autocolismo e para regar. Não faz muito sentido. Podemos reutilizar a água em casa. O ducho da manhã pode servir para lavar a roupa, aproveita-se a água e o calor poupa-se na energia. Bill Gates deu voz a um sistema interessantíssimo de transformação de esgoto em água. Aquilo que ele estava a fazer eu faria também. Ele está a beber água que foi esgoto 5 minutos antes. E tem todo o dinheiro do mundo, mas quis fazer isso. Fazem isto na Naníbia há 50 anos com bons resultados. Em Singapura, praticamente toda a água vai ser desalinizada. Há bicicletas que podem produzir água doce a partir de água salgada ou água limpa a partir de água suja. Exemplo num país em desenvolvimento. É possível ir buscar água às nuvens, polvilhá-las com o avião, com sais de prata ou com sal. Tem problemas ambientais e problemas entre países diplomáticos. Mas é uma possibilidade. E buscar água ao ar. Temos desumidificadores. É possível ir buscar água ao ar com um desumidificador e produzir água. Não façam isso em casa. Não bebam água do desumidificador. Precisam de ter um tratamento adicional. Agora, pergunto. Dentro da lógica do TED. Natural versus artificial. Temos o Rio Douro como era antes. Barco de Rabelos. E o Rio Douro como é agora. Pós anos 70. Barragens onde havia barcos do... Barco de Rabelos agora há os barcos do Mário Ferreira. Cruzeiros. Gostam mais dos primeiros ou dos segundos? Não vou perguntar. Uns dirão uma coisa, outros dirão outra. Daqui a alguns anos aquela barragem não vai ser precisa. Mas se demolirem aquela barragem por não ser precisa para produzir energia elétrica, porque está produzida de outra maneira qualquer, voltamos aos barcos Rabelos. Mas é isso que as pessoas querem? Pergunta. A diferença entre o natural e o artificial. Uma cheia no Douro. Esta deve ter sido por volta de 2001. Nós temos soluções para a cheia do Douro. Mas ninguém as quis. E percebe-se porquê. Quando há uma cheia, a água entra naqueles estabelecimentos e havia danos até. Isso era mais do lado do Porto. Um cartaz que me lembro que procurei, mas não consegui. Servimos finos até a água nos dar pelo joelho. Quer dizer que as cheias no Porto são previsíveis, contrariamente a outras. Ainda bem. No entanto, causam prejuízos. Não era necessário. Uma solução palerma para as cheias do Douro. Estão a ver ali a Ponte Dom Luís, feita por um engenheiro Seiriga em 1886. A água nunca chegou ao tabuleiro inferior. Se é assim, então temos solução. Fazemos um muro dos dois lados do rio à mesma cota e a água nunca chega ao outro lado. Mas a ideia não é brilhante. Para finalizar, temos ali um conjunto de problemas. A população vai duplicar ou não? A energia vai ficar dez vezes mais barata ou dez vezes mais cara? Não sabemos. Alterações climáticas vai haver ou não? Depende da população, depende de outras coisas. O nível do mar pode subir dois, três metros. Subir dois, três metros. Temos inundações na Foz. Temos a Costa Nova com problemas. Temos a Flórida, Miami, com saírem milhões e milhões de pessoas. Eventualmente, Donald Trump vai ter que sair lá do rancho. E seria irónico que ele saísse por causa das alterações climáticas. Em que não acredita. Dinheiro. Há países que vão ser mais ricos que outros. Pode haver ou não distribuição. Oxalá haja. Ambiente. Vai haver mais ou menos artificialização. Não sabemos. Todas estas decisões são políticas. Água é um assunto político. Hoje são estes. Uns melhores que outros. Os próximos talvez sejam piores. E há uma coisa que os políticos nem sempre fazem. Que é cumprir o que fazem. Cumprir o que prometeram. Em Portugal ainda não se ganham e perdem eleições por causa do ambiente. Noutros países, sim. Aí temos que fazer alguma coisa nesse sentido. Porque, para resolver problemas com este grau de incerteza, temos de ter o espírito do Gerard McNamara. Em 2013. Ele está a surfar. Está em equilíbrio instável. Com imensa preocupação ao momento presente. Porque se não cai, estraga tudo. Mas, por outro lado, tem de estar de olho no futuro. Para perceber. Para ir para onde é preciso. É assim que temos de decidir enquanto pessoas. Cidadãos. Enquanto técnicos do setor da água. Enquanto políticos com decisão neste setor. Podemos imitar o gato. O gato é um bisco muito esperto. Elástico. Está ali à espera do momento certo. Para dar um salto, quando for o momento. Salta para a esquerda. Salta para a direita. Com esta incerteza, é aquilo que podemos fazer relativamente ao futuro. E que, no dia respeito à água, a mensagem final que posso dar é uma mensagem de esperança. Tecnicamente, os problemas que temos tido, poderíamos tê-los evitado, se tivéssemos feito algumas das coisas que aqui foram referidas. O futuro logo se verá. Mas se tivermos estes princípios, tecnicamente estamos bem. Se individualmente mudamos comportamentos e se exigirmos dos políticos em quem votamos que tomem as decisões certas, os nossos filhos e os nossos netos não vão ter os problemas que a nossa geração teve. Muito obrigado. Obrigado.